O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Olá, eu sou Olivia Torres e participo do elenco do filme Somos Tão Jovens Então, qual é a sua música favorita da Legião Urbana? Juntam os amigos, pegam o violão e fazem uma versão dessa música Depois disso, você pega o link do vídeo e manda pro nosso site Cara, o vídeo mais votado vai fazer a versão num estúdio profissional Imagina, não deixe de mandar o seu vídeo mesmo É uma oportunidade muito legal É isso, o filme Somos Tão Jovens Com parceria do Cinema pra todos Solta sua voz e participa